Em Rolim de Moura, os que precisam de comprar medicação durante a madrugada estão encontrando dificuldade, pois as farmácias não realizam atendimento 24 horas e essa situação será fiscalizada. As farmácias têm que se organizarem para atendimento e manter pelo menos uma 24 horas, pelo menos 24 horas de plantão. Esse plantão não quer dizer que ela tem que estar aberta 24 horas, mas tem a farmácia que tem que estar ali para atender. A nossa legislação prevê que, caso ela não se organize e não tenha essa farmácia, elas poderão ser autuadas. Tem a legislação municipal que esse auto de infração varia de 5 a 50 UPF. Como a legislação prevê que pelo menos uma farmácia no município precisa estar prestando atendimento 24 horas para a população, na próxima semana, juntamente com o setor de fiscalização, todos os proprietários de farmácia serão convocados para poder definir o calendário. Em virtude de que estamos vivendo em um momento de pandemia da Covid-19, isso realmente é de suma importância. Teve anos anteriores que nós fizemos reuniões com os proprietários de farmácia, estabelecemos o calendário, auxiliamos eles na elaboração do calendário para criar o cronograma das farmácias que deveriam ficar abertas e as datas de cada farmácia. Onde cabe a cada farmácia anunciar qual a farmácia que estará de plantão no dia seguinte. Então, todas as farmácias têm que divulgar qual a farmácia. Isso é uma obrigação dos proprietários de farmácia realizar essa divulgação das farmácias que estão de plantão. Então, nós vamos estar convocando agora, na próxima semana, uma reunião com todos os proprietários de farmácia para saber o motivo desse possível descumprimento da norma de não estarem realizando os plantões e estaremos adotando as medidas cabíveis de acordo com a situação.